Estudos da neurociência indicam que a maneira como as pessoas reagem ao diagnóstico de uma doença influencia no resultado do tratamento. Pacientes que encaram com o olhar positivo desenvolvem imunidade maior. E um grupo de mulheres com câncer resolveu seguir essa recomendação. Depois da triste notícia, elas buscaram forças para enfrentar o problema de um jeito mais leve. Como mostra agora a reportagem de Elaine Cortez. Em algum momento a vida parece um quebra-cabeça. E que está faltando alguma coisa ali, alguma peça ali que você precisa encontrar para ter as respostas e os propósitos e os significados. Maria Vitória era a peça que faltava. A minha filha foi gerada não em nove meses, foi gerada em três anos. Porque ela foi gerada do coração. O porta-retrato estava completo. Mas em pouco tempo, Silvana não seria mais a mesma das fotos. A partir do momento que o cabelo começa a cair, no início da quimioterapia vermelha, isso realmente dá um baque. Porque até então você parece que você tem o controle da neurociência. Quando começa a cair o cabelo, parece que realmente cai a ficha, estou doente. Começava um capítulo desafiador na vida real. Só Silvana poderia decidir qual o significado daria para a própria história. Ela poderia olhar para o espelho e ver fragilidade. O reflexo era de força. Ela poderia olhar para o espelho e se deparar com o medo. Deu de cara com a coragem. Ela poderia olhar para o espelho e ser encarada pelo câncer. Mas preferiu ver só a Silvana. As fotos mudaram. Agora, dizem mais que antes, dispensam legendas. Tenho que pensar que toda essa mudança, todo esse processo que eu estou passando, é para me curar. Foi só o primeiro vídeo. Silvana abriu um canal na internet. Um espaço nas redes sociais para falar sobre o assunto de um jeito diferente. E nesse vídeo eu me coloco de uma maneira muito firme. Falando a questão do comportamento. A importância de você ter um comportamento positivo diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema. Não só o problema de saúde. A página foi acessada por gente do mundo inteiro. E para a surpresa da Silvana, não inspirou só pacientes. Foi aí que o câncer virou tema de palestra no mundo corporativo. A partir do momento que você se posiciona de uma maneira positiva, firme, diante da doença, você consegue visualizar novas situações. E você pode levar, como eu tenho feito, levar para o mundo corporativo, mensagens positivas. Leveza para enfrentar uma fase pesada. Otimismo diante de um futuro incerto. Firmeza frente ao inimigo desconhecido. Só este ano, no Brasil, quase 600 mil pessoas receberão o diagnóstico de câncer pela primeira vez. A segunda principal causa de morte no país, infelizmente, ainda vai entrar na vida de muita gente que nem imagina passar por isso até o final de 2016. Artigos da neurociência comprovam. Quem tem um olhar positivo diante de uma situação negativa, os que atravessam um momento difícil com fé, desenvolvem uma imunidade mais forte. É isso mesmo. A medicina mostra que a resposta do organismo a qualquer tratamento é sempre melhor quando a cabeça não está doente. A protagonista da história sou eu. Então, sempre que eu quis, minha decisão foi essa, foi encarar a doença. A vaidade deu lugar a uma autoestima que ela nem sabia que tinha. Eu consegui ajudar as pessoas ao lado, sempre olhar ao próximo e ver que tinham pessoas precisando de ajuda, de uma mão, né, de uma doação de lenço, de um carinho, de um afeto. A assistente administrativa descobriu uma nova vocação no pior momento da vida dela. Até quero fazer uma outra faculdade agora, de serviço social. E assim surgiu o projeto Laços de Amizade. O meu primeiro lenço, a minha primeira maquiagem, eles vieram juntos. Eu recebi do projeto pela Fran, logo depois da minha primeira sessão de químio. Uma coisa que me ajudou muito no começo era ver que outras pessoas que estavam passando por aquilo também estavam bem. Tudo começou quando Francesca decidiu fazer a primeira arrecadação de lenços e maquiagens. Era para ser uma única doação. Mas mesmo depois de todas as sessões de quimioterapia dela, de sete cirurgias, ainda não param de chegar novos lenços, batons, blushes e sombras. Virou uma rede. A gente tem a página na rede social, a gente troca, a gente dá dicas de nutrição, dicas de beleza. Nós temos hoje um grupo no WhatsApp, nós conversamos, assim, tem semana que eu adiciono cinco, seis meninas, né? E essa troca de experiências para elas, como para mim, é muito importante. Todas elas se redescobriram desta maneira. Eu sempre enxerguei o câncer na minha vida como uma segunda chance de vida, na verdade. Nunca enxerguei ele como uma sentença de morte. Se antes, mulheres com câncer se escondiam das lentes, hoje cada vez mais são inspiradas por essas modelos de coragem. Elas são heroínas, são guerreiras. E eu acho que o que faz elas irem para a batalha é a fé, como aliados tem a família, os filhos, o apoio dos amigos. O último ensaio deu origem à primeira exposição. Primeira, porque o trabalho continua para que outras se juntem a essas poderosas. Heroínas que estão no nosso dia a dia, disfarçadas de roupas comuns, que passam por nós despercebidas, mas fazem diferença na vida de muita gente, que escondem cicatrizes de guerra, encontram aliados pelo caminho e compartilham o mesmo poder. Decidiram que são vencedoras, mesmo antes da batalha ter acabado. E de onde vem esse poder? Eu acho que é vontade de viver.